Oi gente, tudo bom? Eu sou a Anoar e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre material artístico vegano. Quem acompanha aí o canal ou me segue no Instagram deve ter percebido que eu tenho aí uma quedinha pelas artes, eu gosto de ficar tentando pintar alguma coisa, principalmente no meu bujo. Só que como tudo nessa vida, até os materiais artísticos podem conter ingredientes de origem animal. Então eu dei uma pesquisada e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre aquarela, giz pastel oleoso e guache. Os principais ingredientes que compõem a aquarela são goma arábica, que vai funcionar ali como aglutinante, fixando a tinta no papel. E ela é uma resina natural extraída da acácia, que é uma árvore. É na verdade a seiva da árvore para ser mais precisa. Além disso, nós temos também pigmentos, glicerina e agente humectante, que pode ser mel ou xarope de milho. E isso aí vai de marca para marca e até mesmo de linha para linha dentro de uma mesma marca. Os pigmentos, por sua vez, eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Alguns pigmentos de origem animal foram banidos ao longo dos tempos para evitar a extinção de algumas espécies de animais. Mas um que permanece até hoje é o PBK9, que é obtido através da queima de ossos de animais. Além disso, um outro ingrediente muito comum nas aquarelas profissionais é o fel de boi, que é um líquido amargo e viscoso proveniente do fígado. Notem que existem aquarelas de três categorias. Escolar, estudante e profissional. Basicamente o que vai diferenciar esses produtos é a qualidade do pigmento utilizado na fabricação. Quanto mais profissional a tinta, mais qualidade e durabilidade os pigmentos vão apresentar. As aquarelas estudante e profissional podem ser compradas em cores separadas. Você pode comprar o tubinho de tinta ou as pastilhas nas cores que você quiser e montar a sua própria paleta. Então se uma cor contém um pigmento ou algum outro ingrediente de origem animal, é só você não comprar aquela cor. Isso não significa que as outras cores daquela marca também tenham. Muito pelo contrário, tem algumas marcas que é tipo uma cor ou duas que tem alguma coisa de origem animal, enquanto as outras não tem. Uma cor que provavelmente vai ter esse pigmento PBK9, eu tenho que ler porque eu não consigo lembrar disso. É o Ivory Black, o preto. Mas pelo que eu pesquisei aí de aquarela, porque gente, eu não sou artista não, tá? Eu sou uma entusiasta, eu vou lá, compro uns negocinhos, fico tentando aí fazer. Mas eu não sou profissional de jeito nenhum, tá? E pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi pessoas profissionais falando sobre aquarela, o preto e o branco são cores bem dispensáveis na técnica da aquarela. Porque quando você quer uma cor mais escura, você coloca menos água. Quando você quer uma cor mais clarinha, mais transparente, você coloca mais água. Eu vou citar aqui uma listinha de algumas marcas que você consegue encontrar no Brasil, tanto de aquarela escolar, estudante e profissional. Mas é importante ressaltar que essas marcas não são necessariamente veganas, tá? Tem linhas de algumas marcas que os produtos não têm ingrediente de origem animal, mas aí a linha profissional tem. Então a gente tem que ir pescando dentro das marcas o que serve pro artista vegano e o que não serve. A primeira marca da lista é a Coinor, que é da República Tcheca. Todos os produtos deles são veganos. Eu não sei se essa é uma empresa vegana, se eles têm essa filosofia. Mas pelo que eu pesquisei, tudo que eles fabricam é vegano. A próxima da lista é a marca Lucas, de origem alemã, se não me engano. E todas as linhas da Lucas são veganas. A próxima marca da lista é a Pebel, de origem francesa. Que é, inclusive, a aquarela que eu tenho, que eu optei por comprar. A linha Aquarelle Fine da Pebel não tem ingredientes de origem animal. Eu comprei essa lata, que é a lata de 24 cores. Eu comprei no AliExpress. Custou R$90, chegou direitinho aqui pra mim. Vocês só tomem cuidado, porque essa lata vem com um pincel de cerdas naturais, tá? E eu pedi pro vendedor retirar esse pincel de dentro da lata, porque eu não queria ele, porque eu sou vegana, papapá. Além do mais, quando eu tava pesquisando qual marca eu ia querer comprar, eu vi que dá pra comprar facilmente, por um preço acessível, as pastilhas dessa marca. Então, conforme eu for usando, eu vou comprando, vou montando a minha paleta, de repente eu vou vendo outra marca também. Mas, a princípio, eu tô satisfeita com a Pebel. Próxima marca é a Cotman, que é a linha estudante da marca Winsor & Newton. A próxima marca é a Talens, que é de origem holandesa. E as únicas exceções, as tintas dessa marca que tem ingrediente de origem animal, são a cor 702 da linha Rembrandt e a cor 701 da linha Van Gogh. Próxima marca é a Schminka, de origem alemã. E a linha deles que não tem ingredientes de origem animal é a Academie Aquarelle. Próxima marca é nacional, artesanal e vegana, propositalmente vegana, que é a Pestilento. E essa marca brasileira, eu acredito que ela deve ter sido bastante inspirada numa marca canadense chamada Colors of Nature. Que é uma marca, agora eu não me recordo se é só aquarela ou se eles têm outros produtos, mas eu sei que é tudo vegano. Agora nós temos aqui uma pequena problemática, que é a marca Curetake. Se você, assim como eu, costuma comprar no AliExpress e costuma procurar material artístico no AliExpress, você já deve ter se deparado com as Kuretake Gansai Tambi. Gansai é um tipo de aquarela tradicional do Japão e ela é feita de uma forma diferente das aquarelas ocidentais. E a principal diferença nos ingredientes é que as tintas Gansai levam uma cola feita de um colágeno concentrado que é obtida a partir da fervura de pele de peixe. Eu tenho esse kit aqui, que é o kit Story Colors, que são esses tons de dourado e prateado. São umas tintas que ficam muito bonitas no papel, elas têm um brilho muito vivo. E isso aqui eu ganhei de aniversário, eu pedi pra pessoa que me deu. Só que na época eu pesquisei, eu encontrei informação num site chamado Double Check Vegan, que essa marca Kuretake não continha ingredientes de origem animal. E recentemente, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, a Kuretake tava riscada lá na lista de materiais artísticos desse site e escrito revisão pendente. Oi gente! Então, na hora que eu tava editando esse vídeo pra postar e tudo mais, eu voltei no site Double Check Vegan, na listagem de aquarelas veganas deles, e a marca Kuretake, ela não está mais riscada de vermelho, escrito revisão pendente. Então, seja lá qual era essa revisão que o site estava fazendo, eles já terminaram e tá aqui dizendo vegana, incluindo as aquarelas normais, as peroladas e as douradas, que no caso são aquelas que eu mostrei no vídeo agora há pouco. Então, pra alegria geral dos compradores do AliExpress, Kuretake Gansai Tambi está liberado pra gente. Agora, atenção que eu vou falar algumas marcas que tem ingredientes de origem animal na composição dos produtos, tá? A linha Profissional da Sinellier, que é francesa, porque ela tem mel. Eu acho até que tem umas abelhinhas na embalagem. A linha Roradan Aquarela da Schmincke, que tem fel de boi. E a linha Profissional da Winsor & Newton, que é a linha Artist, porque ela também tem fel de boi. Mas por que diabo ficam colocando fel de boi na tinta de aquarela? Meu Deus do céu! O fel de boi, ele dá um efeito na tinta que, quando você aplica ela no papel molhado, é como se essa tinta explodisse, como se fosse um fogo de artifício. Ela se expande, se espalha. É um efeito muito bonito e muito desejável. Tanto que são linhas profissionais que usam esse tipo de ingrediente, porque as tintas profissionais, é esperado delas que elas tenham esse efeito de expansão da tinta. Coisa que a minha tinta Aquarela Fine não faz. Esse fel de boi pode até ser comprado separadamente, pra você aplicar no papel e depois aplicar a tinta por cima, pra conseguir esse efeito. Mas aqui no Brasil, além de não ser fácil de achar, ele é bastante caro. E eu encontrei, existe sim, uma alternativa sintética pra isso. Mas não é vendido no Brasil, só importando. E eu vi uma comparação entre o fel de boi da Winsor & Newton, e uma marca, eu esqueci o nome da marca agora, mas é numa versão sintética que dá esse mesmo efeito à tinta. Papel pra aquarela. É, minha gente, pode não parecer, mas até papel pra aquarela pode conter algum ingrediente de origem animal. Pra melhorar a fixação da tinta no papel, é aplicada uma camada de goma em cima desse papel. E algumas marcas ainda utilizam gelatina animal pra fazer isso. Um papel que não leva esse tipo de ingrediente, que eu posso recomendar pra vocês, é a linha universitária da Canção. Eu tenho esse bloco aqui que meu namorado trouxe pra mim do Rio, porque aqui na minha cidade não vende essas coisas, eu fico indignada, fico nervosa, fico com raiva. Lógico, existem várias marcas de papel pra aquarela no mercado, mas a Canção é a mais fácil de encontrar no Brasil. E além da linha universitária, a linha Mulan do Roy e a linha Montval também não levam ingrediente de origem animal na composição. Se você quiser ficar sabendo de outras marcas que também não levam esse tipo de ingrediente, vai ter uma postagem do blog da Cris F aqui na descrição do vídeo, e lá tem uma lista mais detalhada citando outras marcas de papel pra aquarela, tá? Pincéis. Eu acho que é um pouco óbvio, né? Que hoje em dia nós temos pincéis sintéticos, mas também existem pincéis feitos de pelo de animais. E os pelos mais comumente utilizados são de esquilo, de porco e de zibelina, que é um bichinho muito parecido com um furão. Eu tenho aqui todos os meus pincéis, eu tenho, sei lá, 30 e poucos pincéis aqui. Eu nem preciso dizer que eles são todos de nylon, e aliás, todos comprados no AliExpress. E um outro item que eu quero mencionar aqui pra vocês, muito embora eu não tenha, porque quando meu namorado viajou ele não conseguiu encontrar pra trazer pra mim, é a máscara pra aquarela. A máscara pra aquarela serve pra você impedir que a tinta e a água sejam aplicadas em alguma área específica do papel. E com isso você consegue obter uns resultados bem interessantes na sua arte final. Eu ainda não usei, porque, né, aqui na minha cidade não existe isso pra vender. E comprar pela internet não compensa, porque um vidrinho do produto com, sei lá, 100ml custa 7 reais. Aí o frete custa 20. Então não anima de comprar pela internet. Mas se você mora numa cidade onde você consegue encontrar esse item, fique sabendo que a máscara da Corfix e da Pebel são feitas à base de látex natural, que vem da seringueira. Eu tenho esse aqui, da Pentel, né, nada profissional. O giz pastel, ele te permite alcançar uns resultados muito interessantes, porque sabendo usar, o seu desenho fica tipo uma pintura a óleo, fica muito bonito. O giz pastel oleoso é feito com pigmento, óleo e cera. E de acordo com as minhas pesquisas, o óleo comumente utilizado é o de linhaça, e a cera é de origem mineral. Pelo que eu encontrei pesquisando sobre esse produto da marca Pentel, a marca afirma que esse produto aqui deles não tem ingredientes de origem animal, mas que outros produtos deles têm. Um produto que você pode utilizar junto com o pastel oleoso pra misturar as cores e ficar com aquele efeito interessante é a terebentina. A terebentina se trata da resina destilada de coníferas, ou seja, seiva de árvores como, por exemplo, o pinheiro. E realmente, se você abrir a embalagem e cheirar, parece que você tá cheirando uma garrafinha de pinho-sol, que você vai ali lavar o banheiro, sabe? Lembra muito o cheiro de Vick também. O gouache é feito dos mesmos ingredientes que a aquarela, só que a grande diferença entre esses dois tipos de tinta é que a aquarela apresenta transparência e o gouache não, ele é opaco. Eu tenho aqui essa caixinha com seis cores da marca Acrylex. A Acrylex não é uma marca vegana, mas a maioria dos produtos deles são, né, por sorte do acaso. Inclusive os gouaches, né, as tintas tempera gouache. E uma coisa que eu gosto muito é que na caixinha vem aqui, ó, um guia de mistura de cores. Eu acho isso muito legal, muito útil, porque eu sei, tipo, nada sobre cores, né? E por último, mas não menos importante, nós temos uma modalidade artística que não tem como você ficar na dúvida se é vegano ou se não é, que é a arte digital. Aquela arte que você cria no seu computador. Pra entrar nesse mundo, você precisa de um tablet de desenho que vem com uma canetinha. Eu tenho esse aqui da marca Wacom. Eu comprei, se não me engano, na Submarino. Aí a canetinha, ó. E além disso, você precisa também de um software que tenha ferramentas de desenho. Muita gente usa o Photoshop ou o Illustrator. Mas você pode baixar alguns programas gratuitos, que são realmente gratuitos da internet, como, por exemplo, o Fire Alpaca e o Krita. E aí não tem erro, né, meu amor? Você tá trabalhando com pixels. Além de ter a facilidade de você trabalhar com camadas, você poder utilizar o bom e velho Ctrl Z pra desfazer alguma coisa, entre várias outras facilidades. Eu ainda não desenvolvi muito bem as minhas capacidades artísticas virtuais, digitais. Eu tenho usado isso aqui pra estudar PDF no computador. Mas eu ainda pretendo me aprofundar mais nesse universo, porque é muito interessante. E eu sigo vários artistas no Instagram que só trabalham com arte digital. É muito inspirador. Eu acho... Nossa, é lindo. É o babo. Tenho muita vontade de conseguir fazer alguma coisa utilizando esse bichinho aqui. Bom, gente. Então é isso pro vídeo de hoje. Eu mostrei aqui pra vocês coisas que fazem parte do meu acervo, coisas que eu uso, que eu tento usar, né, porque eu não sou nenhuma profissional. Sou apenas uma entusiasta, uma pessoa que admira muito e que tenta aprender. E eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ser útil pra você que também é vegano e também se interessa por arte. Então é isso pro vídeo de hoje. Qualquer coisa fala comigo aí nos comentários. Um beijo pra você e até o próximo. Tchau. 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 E assim ficou pronto.